Enquanto o mercado único europeu funcionar, o Reino Unido enfrentará problemas. Ander Zekloff, Swedbank O secretário para Brexit, David Davis, ameaçou deixar as negociações da saída do Reino Unido da União Europeia se a conta do divórcio não for reduzida. Como isso afetou a Libra? Primeiramente, o Reino Unido não tem uma forte posição de negociação. O risco dessas ameaças seria um atraso nessas negociações, o que poderia gerar mais incertezas para a economia britânica. Esses tipos de declaração não são muito favoráveis para a Libra no fim das contas. Maio tem sido um bom mês para o euro diante da Libra, mas será que essa tendência vai continuar? A moeda única tem estado em uma situação muito boa após o alívio das eleições francesas, e o fluxo para ativos denominados em euro tem aumentado. Além disso, os dados surpreenderam, e agora há a esperança de que o BCE adote uma postura um pouco menos dovish. Dito isso, eu acredito que o mercado esteja um pouco precipitado neste estágio, e nossa expectativa é de que haja alguma consolidação para o euro daqui para frente. Não achamos que o BCE queira que o euro se fortaleça mais no momento, e eles não querem sinalizar que estão em uma situação onde terão que optar por uma rápida redução das compras de ativos, ou por um aumento da taxa de juros. O Ministério das Relações Exteriores da União Europeia disse que o Reino Unido será o maior perdedor do século XXI, e previu que a próxima década será dominada pela União Europeia. No longo prazo, quem perderá mais, a libra ou o euro? Nós acreditamos que a libra certamente vai enfrentar problemas, porque a moeda precisa estar fraca para lidar com a transição da situação do Reino Unido. Nesse sentido, enquanto o mercado único europeu funcionar, o Reino Unido enfrentará problemas para conseguir bons acordos comerciais fora da União. Se a economia britânica não mudar muito e não se tornar mais eficiente, a grande perdedora certamente será a libra, mas a previsão para o longo prazo é muito incerta. Muito obrigado por conversar com a gente, Anders. Isso é tudo por hoje, mas continuem conectados à Ducascope TV para mais previsões de pares de moedas. Até mais!